Oi, taurinos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Touro. Meu nome é Rafa Lá, pra quem é novo no canal, tá? Vamos de espíritos animais, gente. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? E eu já vou começar a tiragem. Carta do Polvo. Touro nem é sempre pra você a tiragem, tá? Tanta semana que não ressoa. Então se tá parecendo estranho a tiragem, a mensagem esquisita, ai que tiragem esquisita, não fala coisa com coisa, ai tá tudo estranho, não fica forçando a vez, não é pra você, tá? Pantera. Sempre veja os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Não fica só preso ao signo solar, não. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Na descrição do vídeo, eu sempre deixo um link pra vocês fazerem, que eu acho que ainda tá de graça. Vale dar uma olhadinha lá, tá? Dragão. A tiragem, ela pode vir espelhada quando a situação de uma pessoa conectada, você sai da tua tiragem. Então se eu focar no personagem, não fica achando que é você, sempre é pessoa, não. Você pode ser uma outra pessoa na situação. Unicórnio com escorpião. Caramba! Abelha, águia. O que que tá acontecendo com a... É impressionante como a... Às vezes a semana... Tem uma energia que ronda os signos numa semana, né? Eu não sei, Toro. Eu tô sentindo uma energia que alguém... Uma forte instruição... Pra te salvar de um perigo aqui. Só que você vai sentir, não é nem intuição, é pressentimento. Essa casa faz de irritação. E a pantera tem a energia da torre, a intervenção divina. Isso aqui é o olho de Deus. Isso aqui faz de intuição também. O unicórnio é como se fosse sacerdotisa. O autor, eles estão falando aqui que você vai ter alguma intuição, de alguma questão de perigo aqui. Aqui pode ser sobre uma pessoa, uma situação no geral de perigo. Pra você não... Esse pressentimento que você vai ter sobre uma situação de perigo ruim, uma pessoa ruim, vai vir como se fosse uma agonia, angústia. Isso aqui também é muito isso. Pra você não ignorar essa sensação que você vai sentir sobre alguma situação que você vai ver, vai presenciar uma pessoa que vai entrar na tua vida. Pra você não ignorar, porque pode ser uma questão de perigo mesmo. Eles vão te... Eles vão te... Fazer você sentir uma sensação ruim sobre uma coisa, pra você não ignorar essa sensação ruim. É um conjunto de sensações ruins. Isso é igual tirar de virgem, cara. É igual tirar de virgem. Tá parecida. Deixa eu ver mais coisa aqui, ó. Me dá essa pantera com o dragão. Eu não vou tirar tudo. Essa casa fala de comunicação. Falar a verdade. Não, ela tá mandando você voltar, tá vendo? Volta. Mais uma carta pra ir, eu vou tirar pro escorpião e a coisa também. Carta do sapo, fala de limpeza, fala de cores emocionais também. Mas fala de limpeza. O ovo... Cosmo... E o escorpião com... É isso aí mesmo, escorpião com... Unicórnio. Borboleta fala que você não vai entender o que tá sentindo. Tá parecido com a tira de virgem. A carta fala de armadilha. Essa carta fala de armadilha. A carta fala de espiritualidade e de coisas destinadas. Ô, touro, a partir de agora, você vai começar a intuir muito fortemente situações de perigo e pessoas perigosas perto de você que vão passar pela tua vida aí. Pra você não, não, não ignorar essas sensações que você vai sentir. Porque essa carta aqui, essa combinação, você simboliza que vai vir do nada. Por exemplo, igual o vídeo, gente. Marquei uma viagem que eu tô super empolgada pra ir. Um dia antes de embarcar, eu tô sentindo um monte de sensação esquisita. Uma angústia, uma agonia. Um agonista falando, não ignore essas sensações. Porque é um alerta mesmo que pode ser que alguma coisa ruim aconteça. Essa carta fala de irritação, essa carta fala de intuição, de subconsciência. Essa carta fala de, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que que eu tô sentindo isso? Não questione, só não faça. Não tente entender o que vai acontecer, o que poderia acontecer. Não vá nessa viagem. Não encontre aquela pessoa. Não vá naquele bar com amigos. Porque é um pressentimento que uma coisa ruim pode acontecer. Gente, mas tá parecidíssimo a quantidade de vírus. O olho de Deus com a carta da torre, essa carta fala de limpeza. Não lembro pra um lugar muito não. Vamos ver o que eles vão falar no horário? Ai, gente. E você pode cair em armadilhas aqui com a de assalto. Entendeu? Você vai sentir uma sensação ruim que vai parecer uma agonia com angústia. Não ignore essa sensação. Porque é uma proteção extra que você vai ter. Que é uma proteção extra. Mas você tem o direito de passar por cima dela, né? Fazer escolher, sei lá. O visionário. Gente. É que é uma visão do futuro. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Bem idiota. Vamos dizer que você mora perto de uma agência de um banco. Tá? E tem bandidos que estão querendo assaltar aquela agência naquele tal dia que você marcou de sair com um amigo. Tá? Eles vão criar uma sensação assim em você. Pra você mesmo ter marcado um encontro com esse amigo num bar. Pra você não sair de casa. Porque você pode sair no meio do tiroteio. Na hora perto do tiroteio. E vai ter com a polícia esses bandidos. Então você vai sentir aquela sensação. Ai. Tá me dando angústia. Será que eu devo ir hoje nesse encontro? Não vai. Você pode passar por alguma situação de perigo. Pode prejudicar. O visionário tá prevendo o futuro. Energia da força da vida. Caramba, touro. É o exemplo que eu dei pra ver. Vamos lá ver o... Mensagem dos céus. Eu não vou nem prolongar tanto não. Por favor, veja até o final. Essa tiragem aqui. Aqui é uma tiragem, touro. Que é alerta de coisas perigosas aqui. Até de risco de vida. Que eu tô sentindo. Que eles não vão dar pra qualquer pessoa. Eu também não. Então aqui, deixando bem claro. Pra quem não... Como é que eu vou saber? Uma sensação de angústia com agonia. Não é nem bem tristeza que você vai sentir. É aquela coisa que vai te sufocando. Ai. Ai. Marquei em conto com aquele amigo lá naquele... Tá me dando uma coisa aqui na garganta. Tá fechando a minha garganta. Aí você vai sentir agonia. Não vai. Fica em casa. Marca outro dia. De repente, aquele bar vai ser assaltado. Um bar no lado... O universo já tá vendo os bandidos planejando um assalto no bar do lado. Pode pegar um tiro em você. Não quer dizer que você for, vai acontecer um perigo. Mas essa chance de dar ruim é grande. Isso que eles estão falando. A gente viu lá um helicóptero que o dono do helicóptero... O dono não cuida bem do helicóptero. Que o helicóptero tá prestes a sofrer uma pane. E... Aí você marcou de pegar aquele helicóptero e fazer um passeio. O universo vai criar uma condição pra você não pegar aquele helicóptero. Tá prestes a sofrer um acidente. É tipo isso. É nesse nível. Só que esse poder que eles vão dar não é pra qualquer pessoa não. Não é pra todo mundo não. Tem um monte de merecimento. Nem falei na tirada de virgem. Merecimento. E como eu falei em todo vídeo, eu tô falando. 2024 é o ano no início da colheita do que vocês fizeram nos últimos anos. Porque, claro, é o único ano de colheita que você viveu a vida inteira. Não. Nos últimos anos. Então, uma das colheitas que vocês fizeram coisas muito boas... É ter essa intuição aguçada acima de outras pessoas. Porque tem gente que não vai ter essa... Proteção ao eixo do divino. Esse alerta aí. Tem gente que não tem. Eles não dão pra qualquer pessoa. Então, fiquem alerta. Não bate de frente. Mensagens dos céus. Gente, tem uma roda aqui que é pra mim a roda da fortuna. É como se fosse a roda da fortuna. Tome controle da situação. Você sabe o que você pode fazer pra isso. É uma coisa assim. Assuma o controle da situação. Sabemos que você pode fazer isso. Só depende de você pegar esse pressentimento e trazer... Usar pra trazer benefício pra tua vida. Ah, você vai ficar revoltado que ele não vai poder sair. Marca outro dia. Vai ter vários dias pra você sair com teu amigo. Gente, aqui é uma coisa assim, ô, touro. Energia da semana, eu acho. Ah, deixa eu ver aqui que é o número 26. Não tenha pressa em tomar grandes decisões agora. Sem pressa. Não entre em conflito com essa sensação. Algum dia vocês vão começar a achar... Ah, é porque eu tô sentindo a minha conexão de alma, acho que tá nervosa. Não. É coisa sua. Como é que eu vou saber? Você vai saber. A lua fala subconsciente. A lua fala da mesma coisa que não são que parecem ser. Aqui pode ser um encontro com uma pessoa conhecida no Tinder, que parece a melhor pessoa do mundo. Ele vai falar que não, vai te intuir que não é. Meu Deus do céu. Saiu sacada pra virgem no início. Se você tem virgem forte no mapa, pelo amor de Deus. O diabo, ô, touro. O diabo. Embaixo aqui. Essas situações perigosas. Pessoas tóxicas. Pessoas maléficas. Passando no teu caminho. Nem que seja de uma forma assim rápida. Um assalto, por exemplo. Meu Deus do céu, cara. Que proteção, hein? Sacerdotiza. A cara da intuição. Então, aqui também vem de mostrar pra você que a sensação que você vai ter é uma coisa de... Uma sensação ruim. Aqui não é uma coisa... Eu vou intuir que algo vai acontecer, não. Aqui é uma coisa ruim acontecer. Ruim. É um alerta de coisas até perigosas pra você. De risco de vida. Eu acabei de ver o negócio do helicóptero que caiu. Aqui estamos em janeiro de 2024. Aquele helicóptero que caiu com quatro pessoas que o cara que ia pra Ilha Bela. Poxa, o cara... Eu não sei. Eu não posso ficar julgando, não. Às vezes, as investigações vão falar o quê? Mas já sabe que o cara, por exemplo, é uma pessoa que já tinha cometido algumas infrações. Justiça. No meio. Então, se você fosse... Se fosse hoje, se você fosse pegar aquele helicóptero, você ia sentir uma sensação estranha. Não pega esse helicóptero. Porque o universo já tava vendo a condição do tempo que ia ter. Como é que é... Como é que iria ser o voo. Eu não sei. A morte fala de finalizações. Finalização de situações... Finalização de situações ruins. Você ia materializar alguma coisa, eles vão cortar com a morte em cima. O mago. Justiça. Não é todo mundo que vai ter essa sensação, não. É que é uma justiça divina. Então, aqui, gente... Não é pra todo mundo. É o merecimento de alguns de vocês aí. Até porque na tirada de vídeo, isso é uma coisa de exclusividade. Não é pra todo mundo mesmo. Credo, Rafaela. Você fica botando... Afunilando as pessoas. Merecimento, doutora. É uma coisa sua. Não adianta terceirizar a culpa, não. A justiça faz de carma também. Colhita boa. Ele adora botar a culpa nos outros. Ai, porque você tá falando... O que eu vou dizer? O outro espada é uma coisa que fica na tua cabeça. O outro espada faz de uma coisa... Aqui você até força... Vamos dizer que seja um encontro num bar com um amigo. Que você tá super empolgada de ir pra conversar com ele. E você vai sentir a sensação estranha. Não vai sair da tua cabeça a sensação estranha. Vai ficar ali. E não lute contra isso. O outro espada faz de uma coisa mental fechada. Diabo. Aqui pode ser pessoas também. Três de copo com dor de copo. Pode ser pessoas passando teu caminho. Aqui pode falar de encontros com amigos. Aqui é a carta da balada. Você marcou um mês aquela balada. Chega no dia sentindo uma sensação ruim. Não vai. Tipo assim... Vai ter outras... Vão ter outras oportunidades. Aqui pode ser do cor de encontro também. Com romance. De parceria. Dor de copo. Três de copo. Seja racional. A gente para. O que mais? Gente, essa carta do rei de ouro saiu pra virgem aqui também nesse lado. Só que invertido. Aqui só que o rei de ouro no sentido correto. Como o diabo é uma pessoa maléfica. Pode simbolizar pessoas maléficas que passarão na tua vida. Pelo teu caminho, pra sua jornada. Que são pessoas que parecem pessoas legais, mas não são. Tem coisa que derrubam, assaltam, sequestram. As coisas nesse nível mesmo. Risco de vida. Pessoas irresponsáveis. Vou pegar um... Não tô falando desse caso, não. Tô falando... Uma coisa hipotética. Vou pegar um helicóptero, uma pessoa que não sabe nem andar de carro. Uma pessoa que não sabe andar direito. Pessoas irresponsáveis. Lava de pausa. Por que que esse rei de ouro tá aí? Nem te conto que o diabo tava querendo sair. Cavaleiro de copas com sete de copas. Sete copas de confusão. Não sei o que fazer. Ilusão. Cavaleiro de copas com sete copas. São pessoas falsas aqui. Nossa senhora. Com sete copas de ilusão. Vou te oferecer. Amor, são pessoas fofas, mas não são o que parecem ser. Vou falar disso aqui. Aqui pode ser pessoas, tá? No geral. Cavaleiro de pau se joga. Não pensa. Cuidado com a impulsividade, hein? Ai, eu vou nesse encontro sim. Cuidado. Ai, dispara. Eu acho da verdade. Encara essa verdade aqui. É uma verdade deles, tá? Justiça. Eu não vou prolongar tanto não, porque já saiu na tirada de virgem. Aí, você dá uma olhadinha lá depois. Mesmo que você não tenha vídeo forte no mapa. Sol fala de iluminação, de sucesso. Eles vão te levar pro caminho de sucesso, tá vendo? Mago com a lua. Quando você quer materializar alguma coisa, vai vir essa lua. A lua fala de subconsciente, de ilusão. Tentar materializar uma coisa ilusória. Ai, gente. Sacerdotisa. Não, aqui é sacerdotisa. O que é a lua? Duas cafas de tuição, gente. Gente, me confunde muito, porque tem duas luas aqui. Eu nunca olho os números, não é difícil. O que é que essa sacerdotisa tá aí? Nove de paus com dez de ouro. Nove de paus com dez de resistência. Não resista a isso. Cuidado, touro. Às vezes até pode ser até uma viagem. Touro? É. Tanto que eu vou falar a vez. Mafiaz que você quer fazer, você vai sentir um monte de sentimento ruim antes. Você vai ficar, pô, gastei dinheiro com esse negócio. Você vai perder muito mais depois. De ouro faz prosperidade financeira. Essa capa de resistência. Você ia perder muito mais depois. Cinco de espada. A carta do ego e a carta da derrota. Eles tão falando aqui, não fica com esse sentimento de que, poxa, eu marquei aquela viagem. Por que que eu devia se deixar eu marcar aquela viagem, então? Se eu comecei a pressentar que vai acontecer alguma coisa estranha, errada. Vou passar por pessoas ruins no meu caminho. Eles tão falando assim, cara, agradeça essa proteção que você tem. Muita gente não tem, não. Cinco de papo é de derrota também. Você acha que tá... Ah não, sacanagem. Gente, cinco de ouro, você tá voando sozinho. A carta da perda financeira. Tem muita coisa envolvendo dinheiro aqui. Pessoas de golpista passando o teu caminho. Assalto. De repente, por exemplo, você marcou aquele encontro. De repente, você iria ser assaltado dentro do Uber num sinal. Vai acabar de perda financeira, perda de materiais. Entendeu? Pô, esse é um prejuízo. Uma saída que esse é o maior prejuízo. Entendeu? Algum de vocês pegaram até motorista de aplicativo de má índole. Gente, todo respeito de motorista de aplicativo. Isso tá... Aqui é uma minoria que não vale nada. Toda área profissional tem a gente sem noção. Tá? Então, todo respeito por vocês, que a maioria de magadores são pessoas honestas. Mas aqui pode simbolizar que... De repente, um cara que tá... Uma mulher... Pode ser uma mulher também. Um cara que tá rondando aí perto de você, que é algum, poderia pegar você pra levar até o bar. Mas é uma pessoa até perigosíssima. Mas é aqui que eu vou pra morte. Eu vou tirar o Arcanjo Miguel. Tirar o Toráculo, inclusive. Rei de Copas. Com ar de paus. O que é esse Rei de Copas tá aqui? Inverteu, tá? Três de espada. Fala tristeza. Pagem de Copas invertida. Uma pessoa falsa. Uma pessoa falsa. Pagem de Copas invertida. Uma pessoa que abusa também da sua inocência. A carta fala de inocência. Ela é invertida. Uma pessoa que abusa da sua inocência. Aqui pode ser uma coisa perigosa mesmo. Se você for mulher, principalmente. Tá? Tá bom, Toro? Eu já tô com a de abusa aqui. Participada fala de você ficar parada. Nossa, inverteu. Eu não tenho a mínima ideia. A carta é... Inverteu de um jeito, sabe? O julgamento invertido. Essa carta fala de você não ter discernimento sobre uma situação. Pessoas falsas. Aproveitadores. Pessoas abusivas. Mas aqui eu tô sentindo até coisa... É perigosa mesmo. Roda da Fortuna. Mudança de ciclo destinado. Sete de Espada. Carta do ladrão do roubo. A morte. A morte com o mago embaixo. Na parte de espada. Carta da internet. Da comunicação. O que mais? Quarto de ouro. Vamos falar com a de perda financeira também. Quarto de ouro com a lua. Fique... Essa carta... Quarto de ouro é uma pessoa fechada. Tipo assim... E também é uma carta que faz de você não sair da zona de conforto. Fica aí. Fica parado aí. Não sai daí. Então, o que? Tá parado? Lua fala de subconsciente também. Intuição. Então, ó. Essa informação que vai vir dos céus. Pegue a carta errada. Quarto de copas é uma apatia. Tá vendo que você vai dar uma murchada? Essa sensação. Então, não é tristeza. Fique bem alerta sobre isso. Pra finalizar o tarot. Sete de ouro fala de colheita. Estrela fala de uma ajuda do universo. Uma proteção divina. E o nove de ouro fala de só que uma acompanhada. Passa um final de semana sozinha aí. E também fala de independência financeira. Nove de copas. Você vai ter só... É só um caminho que vai te fazer muita felicidade. Tá? É, eles são demais, gente. Eu vou tirar o Anjo Miguel. O Arcângel Miguel. E... Acho que também o Guardião de Anjos da Luz. Eu não ia nem pegar esse horário com essa semana. Mas é que essas tiragens aí... Separe um tempo lá fora. Tá vendo que é a cor de saída? Eles estão focando na cor de saída e de viagem. Cor de saída. Não ignore o touro. Por favor. Não faça isso. Deus... Confia em Deus e os anjos para suporte. Confia em Deus e os anjos para suporte. Como se fosse isso. Tá vendo? Confia neles. Eles estão te ajudando aqui. Você está no caminho certo... Para te levar para o caminho certo. Maravilhoso. Sua orientação divina. Sua orientação interior é real e confiável. Sabia que tinha tirado seu oráculo. Gente. Impressionante. Um dos merecimentos para quem fez plantio bom. Tá? Aprendeu todas as lições. Enfim. Vamos tirar o ar de onde da luz? Cura divina, Hilarion. Honre sua sensibilidade. Tá vendo? Retraia-se para recarregar e curar. Sua luz pode dar suporte a outras pessoas. Tá vendo? Honre sua intuição. Retraia-se. Eles são maravilhosos. Alquimia divina. Mova-se além de as mudanças correntes. Foque no que você deseja. Mais uma. Eita, sou sozinho, gente. Lorde Estiva. Transcedência. Eleve-se. Honre sua força interior. Passos estão sendo guiados. Dança com o universo. Passos estão sendo dados, guiados. Uma coisa assim. Devoção. Krishna. Confie na sua orientação espiritual. Só tô falando isso. Confie na sua intuição. Orientação espiritual. Seu comprometimento está sendo reconhecido. Você é amado incondicionalmente. Touro. Vou parar aqui. É a elegia da semana. Eu confesso pra vocês. Não, não vou falar não. Não, não. Não, não. Também. Porque eu fiz de outro signo também. Tá. Então aqui é isso. Vai dar raiva na hora. Porque quando você me constava super empolgada. E não vai ser só uma coisa não. Eu tô sentindo que a... Eles vão testar vocês. Por esses dias aí. Nos próximos meses. Alguma situação que você vai... Estava empolgada. Vai dar essa intuição. Já é um teste. Pra ver se você aprendeu lição. Tá. É isso. Eu tô bem. Tá. Então é isso. Semana que vem eu volto com mais traje para Touro. Um beijo.